Bom, gente, vocês sabem que quem pensa em abrir um negócio, uma franquia, a SMZTO é o parceiro ideal porque eles são o maior grupo de franquias do Brasil fundados pelo Shark José Carlos Semenzato. E hoje eu quero contar um pouco mais pra vocês de uma das franquias que eles têm no portfólio, que é a Oakberry, que é uma marca que eu amo e acredito demais, tanto que eu sou um dos mais de 500 franqueados mundo afora, certo? A Oakberry é a principal rede de alimentação saudável especializada em açaí do mundo. A rede tem mais de 530 lojas e está presente em mais de 25 países. Certeza que, assim como eu, você também é um apaixonado pelo açaí da Oakberry, não é não? Dá só uma olhada nessas milhões de opções que a marca tem pra te oferecer. Deu até água na boca, né, gente? Então, olha só, galera, além desse açaí maravilhoso, a Oakberry é um modelo de negócio inovador e de baixa complexidade pra você ser dono do seu próprio negócio. Quer levar a Oakberry pra sua cidade? Então acesse o QR Code que tá aqui na tela e receba mais informações, tá? Não perde!